O pior terrorista O pior terrorista é aquele que mata A esperança da tua própria nação O pior terrorista é aquele que mata A esperança da tua própria nação O pior terrorista na Valeuva 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 E vem cá te reclamar O pior terrorista é aquele que mata A esperança da tua própria nação O pior terrorista é aquele que mata A esperança da tua própria nação O pior terrorista é aquele que mata O pior terrorista é aquele que mata E aquela crise de tarifa no busão E a diferença de vinte centavos fizeram falta no meu feijão No meu país, toda amor é roupa No meu país, toda amor é roupa No meu país, todas as maravilhas No meu país, todas as maravilhas E vem com a gente reclamar E vem com a gente reclamar Bota a boca no trombone